Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinha o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Coloca o drill do Racionais Você tá no caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E já tá tudo pronto, bota lenha pra ferver, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Oh 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 oh, vai morrer, vai morrer, vai morrer Hey, ok, boa noite, boa geral 3, 2, 1, tempo PH é um mano que eu respeito, foi um dos primeiros cara que disse a minha dupla Só que só um de nós dois vai pro região, então eu já vou pedir que é desculpa Porque hoje agora na sua mente Eu coloquei agora, mano, o próprio bug Porque você era difícil de carregar E olha que eu tinha um Samsung E hoje você vai ver como um bagulho atrativo Marca de celular, sou positivo Um bagulho sempre criativo E hoje você vai ver como um bagulho pra mim ficou ativo PH, tudo bem? Chama o Paulo Henrique Ganso Porque pra mim você tá de danso na desideia E hoje você vai fazer o que? Se a panela do PA e seus amiguinhos da Alcateia Eu só vou fazer o meu freestyle Só pra você entender, mano Se você não passa visão, eu vou te passar visão até em braile Sabe por quê? Bateria carregada E mano, você não arruma nada Na verdade a bateria é de punch Você se fudeu que a bateria tá viciada Entendeu? Você pegou essa visão Por isso aqui você fecha como constituição Eu não sei Mas demorou que agora da mesma forma eu também já te carreguei Mas, mas demorou que eu chego fazendo Nessa fita aqui você sai em lezo Se você me chamou pra dupla também Era porque você já sabia do peso Então, não vem querer reclamar Sabe por quê? Mano, aqui eu dou assunto Só que eu vou te matar Eu não sinto nada Mas só que pra você hoje eu sinto muito Aê família, vocês ouviram as rimas, certo? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Caiore faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PH Tá parecido Barulhos áudio pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiore O Caiore O Caiore, muito barulho pra quem gostou das rimas do PH O Caiore, jurados 3, 2, 1 Caiore, 1, 0 E tudo que vai Volta O PHZ vai puxar o gri É o moço, é aquele Desembarca aquele E aí família geral com a mão pra cima Aê, vamos puxar o glitz Aê, vamos puxar o glitz Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Já que o papo é celular sabe que agora mano nessa fita aqui Eu não sei se você desce na ramp Mas sabe que você tá sem um conector Então se prepara que eu já trouxe o powerbank Sabe porque mano eu chego fazendo agora Nessa fita aqui é todo dia Vou te matar mas cê sabe mano aqui Vem que eu não queria Entendeu, cê pegou a visão A entrega aqui não foi perfeita Mas demorou que quando eu mandar a visão na sua cara Claro cê se ajeita Mas demorou que eu chego fazendo agora Aqui na improvisada Você é uma bateria de amasso Bateria sai inchada Uou Só que o meu papo não sai inchado Porque agora quando eu vou rimando Eu sabe que vou dividir o seu cano com machado E você nem fala agora o papo aqui do celular Agora no papo eu já desconto É porque hoje a sua morte vai vir no fim Tá desacreditando? É só ligar os pontos Truta, você não tá lutando mesmo Agora é você que não ataca minha visão E hoje você tá perdido Porque você sabe que cê caiu no caldeirão Moleque esse camemo E agora eu te mato E eu já te falo minha maldade E quesito de visão a águia tá no ombro Tô gritando a estátua da liberdade Se chama Que o moleque é águia careca Passando a visão igual uma lâmpada Correndo igual o Lampardio Moleque tipo um guepard humano Correndo é difícil é me alcançar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PH Evidentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Caiole Por vocês, terror jurados Três, dois, um Juro